Mais um vídeo de coração para você. Hoje nós estamos aqui em Xinguara. Vou mostrar um pouco aqui dessa cidade. Para o lado esquerdo, sentido Rio Maria, Pau d'Arco, Redenção, Casa de Itaba, Santana do Araguaia, Vila Mandia, enfim. Do lado direito vai sentido Sapucaia, Rio Vermelho, El Dourado, Marabá. Para cá para trás fica a delegacia de Xinguara, a delegacia da Polícia Militar. Vou deixar vocês assistindo o vídeo. Saindo daqui, nós vamos em direção a uma igreja que tem lá na frente, essa avenida que está aqui. Tem uma igreja que praticamente se mais se destaca nessa avenida. Saindo daqui, nós vamos direto para lá. Fique aí com o vídeo. Mais tarde eu volto a falar com vocês. Agora no começo do mês eu recebi uma proposta. Uma empresa querendo comprar o meu canal botou uma proposta boa. Mas a gente tem que ser fiel para aquelas pessoas que seguem a gente de coração. Isso é importante. Amizade, amizade, fidelidade. Não se compre assim não. Pessoal, agora aqui nós estamos na avenida Xingu. Estamos em direção aqui da paróquia José Carpiteiro. Essa igreja é uma igreja muito linda. Quando você vem aqui na avenida Xingu, em sentido água azul, a primeira coisa que chama a atenção é esse templo. A gente vê que a arquitetura é parecida com o templo de Salomão à frente. E a lateral também. É um templo muito bonito que chama muita atenção. É impossível passar aqui na avenida Xingu e não observar esse templo. Daqui a que a gente agora vamos lá para a prefeitura de Xinguara. Essa prefeitura aqui fica na praça central aqui de Xinguara. Essa prefeitura aqui, eu estive dando uma olhada aqui. Apesar que a cidade aqui é uma cidade pequena, mas pelo que ela arrecada tanto do governo como da cidade aqui, a arrecadação, ela é considerada uma cidade milionária. É um valor muito alto que ela recebe. Para trás, fica em direção Sapucaia, Rio Vermelho. Eldorado dos Carajás, depois de Eldorado, Marabá. Só seguir aí para trás direto que não tem erro. Marabá e tem as outras cidades, até chegar em Belém. E para cá para frente, a primeira cidade é Rio Maria, Paldar, Redenção, vai para Conceição do Araguaia também, vai para Santana do Araguaia. Vamos rodar aqui. A gente dá para perceber que em Xinguara, só as principais ruas são assaltadas. Tem muita rua sem assaltada. Apesar de ser uma prefeitura que arrecada muito dinheiro, acho que a prefeitura não trabalha muito essa parte de pavimentação das ruas. é uma cidade que deixa a desejar na parte de saneamento básico. mas é um local bastante movimentado. bom para a pessoa morar, né? Lá na frente tem um lago, hoje não, mas no próximo vídeo eu vou iniciar ali do lago ali. Eu tenho um amigo que mora ali perto e falou que no dia que eu quiser ir lá, a gente vai lá. Vamos aqui conhecer outra parte aqui de Xinguara. Tem uma lagoa aqui também, muito bonita essa lagoa aqui, sempre houve uma aqui nessa lagoa. Mas também, assim, se tivesse uns bancos aqui do lado, tivesse plantado uma grama aí e alguém ficasse cuidando, eu acho que viria muita gente para cá, né? Sentar aí, mesmo que não pescasse, mas ficar sentado aí. É um lugar assim que falta ter uma organização melhor. Não é querendo criticar a prefeitura, não. Mas eu acho que deixou a desejar essa parte aqui da lagoa aqui, né? Eu vi na entrada, esse simples, essa estrada aí vai para Água Azul, é, Orilândia, Tucumã. Quero deixar aí um abraço para o meu primo aí em Água Azul do Norte, o Léo. Qualquer dia desse nós vamos fazer uns voos aí em Água Azul, só passar aí apressado. Tem uns amigos também lá de Orilândia do Norte, Tocumã, São Velho do Xingu, fica tudo para aí. Quero também um amigo meu aqui da cidade aqui, né? Eu estava pedindo, parece que eu não lembro dele aqui na que eu passo por aqui, mas é porque é que eu passo aqui um pouco apressado. Eu quase não passo muito tempo, não. O meu amigo aí no Iutão, né? Pedi aí, eu vou dar uma parada para nós pescar. Para você ver que aqui, né, tem bastante esgoto, céu aberto e até cortar em rua, né? É um lugar assim que fica perto da prefeitura, mas geralmente esse lugar assim é lugar que fica longe da prefeitura, mas aqui fica perto da prefeitura. Eu acho que ficou um pouco a desejar, né, dos políticos, não falo nem da gestão anterior, né? E teve as outras gestões para trás que deixou também. Praticamente nós já estamos aí no meio por fim do mandato da prefeitura, né? Mas para ver que nem terraplanagem aqui não tem. Praticamente é uma cidade boa, mas não tem saneamento básico, deixa a desejar. Mas é uma cidade boa de morar. Eu estou aqui meio perdido aqui, né? Porque o pessoal está batendo na minha cara agora que eu estou começando a reconhecer que aqui tem um campo aqui de estádio de futebol. Eu vou fazer uma coisa que eu tenho vontade de fazer no estádio aqui. vou posar na grama e vou subir de novo. Se posar e acontecer alguma coisa e ele não subir, estar no meio do estádio é só ir lá e ficar responsável em pegar no meio da grama. Vou aqui rodar e vou lá para o meio do campo posar e tomara que não perda sinal. Vou posar na grama, vou passar assim dois segundos, três segundos posado, que não estou vendo, estou vendo ninguém ali. Estou de frente para o sol aqui, estou meio desorientado, estou meio orientando pelo GPS do drone. Vou sentar aqui, vou posar aqui na grama. Estar aqui para ver se não tem nenhum fio aqui, caçar um lugar para não bater. Estou vendo uma mesa ali, parece que tem gente ali. Como não tem gente para trás, vou tentar posar com esses pessoal. Se não vem ninguém para o meu rumo, eu vou posar. Vou dar uma olhada ali, camisa ver vermelha. Ah não, não dá não de posar, parece que é um time do Flamengo, não a equipe do Flamengo. Eu me lembro agora que quando eu era jovem, eu fui para fazer um teste lá no Flamengo, no Rio de Janeiro. Fui lá em São Paulo, fiz um teste no time de São Paulo. Aí eu fiz vários times lá, eu passei um tempo jogando lá e não deu certo. Aí eu fui embora. Melhor eu sair daqui e caçar outro rumo aqui. Os pessoal não estão muito satisfeitos não, com a minha presença aqui do drone. É, vamos seguir para frente. Vou arriscar ir mais para trás aí não, porque tem muita torre aí. O sol está batendo na minha cara, a minha visão está pouca aqui na direção do drone. Vamos voltar de volta. Vê se você acha alguma coisa aqui para dar o zoom, alguma coisa interessante. Para ver né, as ruas desse lado aqui não tem pavimentação. Um caminhão ali de mudança, dá um zoom aqui. Dá só meio zoom para não chegar muito perto. Uma mudança aí, caminhão de mudança. Vamos seguir mais para frente né, para poder retornar. Agora que eu estou me lembrando que, lembrei que tem um aeroporto atrás de onde eu estou. Onde o drone está aqui para lá deve ser uns dois quilômetros por aí. Eu acho que é. Mas vamos embora para cá. Eu não vou lá no aeroporto, porque como eu estou longe aqui, não está longe onde eu estou. Se eu for no aeroporto ainda, o vídeo vai ficar muito grande. Como eu estou gravando em dois quilômetros, aí para baixar esse vídeo para o YouTube vai ficar muito pesado. Então, eu não vou lá no aeroporto não. Vou deixar para outra oportunidade, eu vou mostrar o aeroporto. Eu não gosto muito de fazer voo assim de banda. Porque um mês atrás aí, eu perdi mais de um mês e meio. Eu enganchei o drone lá no pé de manga, lá em Mata Geral. Próximo, antes de ir o Kumaru do Norte. O drone está em cima do pé de manga lá, atrás das casas. E como tinha uns macacos lá no pé de manga, eu não me arrisquei em subir para atirá-lo. Eu estava fazendo um voo desse, dessa maneira de manga. Esqueci dos pés de manga, ele estava abaixo. Aí ele ficou lá. O vento não derribou ainda. Vamos aqui, voltando aqui a uma serraria, se não me engano. Um póspede. Tornando aqui para o local aonde é. Iniciando, né? Eu estou depois daquela lagoa lá. Eu esqueci agora o nome da lagoa, mas tem um nome lá. Final de ano aí, a prefeitura enche de peixe aí. Antes do final do ano, ela enche de peixe, fica alimentando o peixe aí. Ele até fica a mancinha. E quando chega o final do ano, ele pega a parra para todo mundo pescar. Do lixo ali, ó. Olha, com mais balas inicial até. E essa daqui eu acho que é a grota. Uma grota. Vamos aqui. Vou colocar um lugar aqui para me terminar o voo no ano baixo. Abaixo dos pós. Mas para isso, para me baixar o drone que eu tenho que ter bastante cuidado. Bateu um fio. Para voar, assim, a metade da altura do pós. Eu não vou por dentro. Estar dentro da água. Porque pode ter um fio ali. Bate um fio para tentar. Pelo menos a riscada. Para estar aqui debaixo do fio. O sol está atrapalhando. Eu estou no final dessa estrada aqui. Pessoal, hoje é domingo, dia 8 do 8 de 2021. Mais um vídeo gravado aqui em Xinguara. Aliás, é o nosso primeiro vídeo aqui. Queria agradecer o meu apoio aqui, o meu amigo. Sempre me dá o apoio aqui de Xinguara, o Newton. O que eu preciso é que ele me apoie aqui. E também eu quero falar para minha família. Minha família aqui é muito grande. Conceição do Araguaia, Redenção, Faldarco e Rio Maria. Não esqueci deles. Só faltou um tempo para visitar eles, mas não esqueci de visitá-los. E quero agradecer a todo mundo. Não tenho muita informação aqui da cidade, mas o próximo vídeo que eu gravar, eu vou trazer muito mais informação. E vocês podem contar comigo. Eu quero agradecer a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.